A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gombonas, carro louco e apartamento As baladas aqui noipoca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não tá na vona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer pião Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na leita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poxa nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje, acompanha a Nananete Perguntam porque gastou tudo em roupa, eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito, é os menores, acafe de solte Uma roda na pista meiota que gira, acelera cortando É os moleque que vê o diferente, original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desligado Recupendo o avião, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas as levadas De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Cacando o sapo na parpete Deixa a pino vive então Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia E só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cá, tudo nós já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se for do cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de véio Come quieto e não tá perto Sem pra não passar Fá do que cê que mais encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Na que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que se hoje orinha